Então pessoal, mais um vídeo aí pessoal, eu vou deixar um vídeo aí do nosso presidente Bolsonaro aí, na formação de sargentes da Marinha no Rio de Janeiro, vou deixar as imagens para vocês aí, e antes disso eu queria pedir a vocês aí, se puder ajudar a gente, que a gente vai fazer a cobertura do canal Brasil Simples, vai estar em Brasília dia 31 de julho, para fazer a cobertura e em apoio ao nosso presidente Bolsonaro, em apoio à nossa liberdade, em Brasília, 7 de setembro do ano passado a gente esteve lá, o canal Brasil Simples esteve lá, marcando presença, vou deixar o número do Pix aí, quem puder contribuir com uma vaquinha, o que vocês colocar ajuda, a gente está no estado do Piauí, da localização que a gente está no estado do Piauí é em torno de 1.800 quilômetros para ir e 1.800 para voltar, fechando aí pessoal, o total de 3.600 quilômetros, que a gente vai ter que rodar para a gente dar apoio à nossa liberdade lá em Brasília, então eu sempre vou deixar o número do Pix aí nos vídeos, que vocês puderem contribuir, vai ser muito importante para nós, beleza pessoal? Qualquer quantia já ajuda pessoal, em seguida aí o vídeo, veja aí nosso presidente aí sendo bem recebido aí, a formação de sargento da Marinha no Rio de Janeiro. Beijo. galera pessoal, esse é o nosso presidente aí, que está bem recebido aí, diferente de quem está em primeiro lugar nas pesquisas, nosso presidente Bolsonaro aí, por onde passa, é assim. Então pessoal, valeu aí pessoal, obrigado por assistir, se puder contribuir aí com a nossa viagem para Brasília com as despesas do canal, a gente agradece pessoal, qualquer quantia já ajuda. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.